Um subtenente do BOP morreu hoje cedo e dois policiais ficaram feridos durante uma operação do BOP num morro na zona oeste do Rio. Segundo a polícia, um traficante também morreu. A operação aconteceu depois que foram divulgadas ontem essas fotos de traficantes armados no morro do Covanca. Esse morro fica em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. A polícia foi atrás dos traficantes durante a madrugada e foi recebida a tiros. Os dois PMs que ficaram feridos não correm risco de vida. Os dois PMs que ficaram feridos não correm risco de vida.